Música No destino de hoje vamos até o Vale do Café conhecer a princesinha da Serra. Valência é uma cidade histórica e repleta de joias. É o Sesc RJ na estrada. Valência tem muitas joias históricas, arquitetônicas e culturais. E a melhor maneira de contemplar as suas belezas e mergulhar em sua história é andando a pé, em uma caminhada sem pressa pelo centro da cidade. Música Um dos principais monumentos de Valência é a Catedral de Nossa Senhora da Glória. Ela fica no alto de uma ladeira e bem em frente, ocupando toda a descida, há uma praça com jardim estilo inglês e árvores centenárias. Conhecida como Jardim de Baixo, a Praça 15 de Novembro também é cercada de prédios históricos. Então me conta, Antônio Carlos, fiquei curiosa para saber, porque parece que aqui no Jardim de Baixo é onde acontecia toda a vida social, né, de Valença, assim que Valença surgiu. Sim. A cidade de Valença, ela surge no início do século XIX, muito por conta dessa relação com Minas Gerais e depois por conta do café. E aqui era o ponto onde as pessoas vinham buscar água. Tem um chafariz ali, inclusive, que é de 1850. No entorno, nós temos muitas casas. Nós temos o prédio da Câmara Municipal, que foi o segundo prédio, que é de 1857. E temos as casas dos antigos barões do café. Os barões não moravam na cidade, eles moravam nas fazendas, mas eles precisavam estar aqui na cidade para tratar dos assuntos. Então o casario aqui, ele tem estilo barroco, muito próximo do barroco, com a mistura com o neoclássico. É realmente uma arquitetura bem predominante aqui, né, nessa região do Vale do Café, pelo que eu já soube. E por sinal, o jardim também foi um jardim planejado pelo mesmo paisagista do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, não é isso? É verdade. O François Glaziot, ele foi contratado pela Câmara Municipal no final da década de 1880 para fazer esse paisagismo que é estilo inglês. E esse jardim acabou tornando-se uma referência para a nossa cidade. E aqui predomina também uma colonização italiana, né? Muitos italianos chegaram aqui na época do café? Na metade do século XX, muitos colonos vieram para cá. Japoneses, sírios, libaneses, portugueses e italianos. A colônia italiana, sem dúvida, é a maior que nós temos. E esses povos foram muito importantes porque ajudaram a mexer com o comércio, ajudaram a dar uma característica muito peculiar para essa cidade. Outro atrativo turístico bem próximo à praça é a Casa de Cultura Leia Pentanha, onde a comunização italiana encontra-se por toda parte, seja nos livros da biblioteca, nos objetos, nas coleções de discos de Vivaldi. A fundação nasceu do desejo de Leia Pentanha propagar, estimular e proteger o gosto pelo estudo das ciências, artes e letras. Esta união de experiências e atrativos que torna a Valença um destino turístico tão especial para o estado do Rio e para todo o Brasil. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Fique de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim, um lugar novo fora do roteiro tradicional. Uma parada obrigatória para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada.